Oi gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje, como vocês já viram aí pelo título e pela descrição, é o dia de tirar o bumbum da cama, do sofá, da cadeira Pra poder ajudar o próximo Tô começando esse vídeo aqui em casa porque eu tô resumindo algumas coisas antes de ir na 25 de março Mas o propósito de ir lá hoje é comprar materiais de higiene pra doação, pras pessoas que estão precisando lá no Rio Grande do Sul Tá todo mundo a par de tudo que tá acontecendo, tá tudo muito difícil e toda ajuda tá sendo muito bem-vinda Juntos somos mais fortes, eu já falei isso, tô falando isso todos os dias dos meus stories, tô falando isso entre os meus amigos Porque parece uma frase boba, gente, mas é muito verdade, então assim, se cada um fizer a sua parte, realmente ajuda muito Então eu tô indo fazer a minha, eu tô precisando comprar alguns materiais também pra gravação de vídeo Depois vocês vão ver que o meu estúdio deu uma mudada, eu dei uma modificada nele Tô precisando de umas outras coisas pra poder complementar essa mudança que eu fiz Então eu vou aproveitar essa ida na 25 de março pra fazer essas duas coisas e decidir registrar tudo pra vocês Então, gente, aí eu cheguei aqui no armarinho de Fernando e agora eu tô procurando coisas de higiene Que é o que eu vim comprar aqui na 25 de março Roupa são coisas que eu vou separar em casa E assim, o que eu tenho? Vocês viram que eu tava muito na saga Deixa eu botar vocês aqui Vocês viram que eu tava muito na saga de embrechó, né? Então eu acabei doando muita roupa pra bazar Acabei trocando roupas também Enfim, não sei se eu vou ter tanta Mas pelo menos material de higiene, que eu acho que é, tipo assim, muito essencial também Eu vou tá levando Aí eu já peguei aqui uns lanches umedecidos Aí eu vou pegar umas fraldas também E vou ver o que mais eu consigo pegar Tipo, sabonete Eu tenho bastante shampoo da Beauty Chats lá em casa Condicionador Em estoque mesmo Aí eu vou pegar tudo isso Também vou tentar fazer uns kits Às vezes eu compro umas sacolas, uns plásticos também Pra separar em plásticos, assim Pra ficar já bonitinho cada kit O que eu der, gente Porque é isso que eu falo, assim Se cada um fizer a sua parte no pouco que der Queria eu poder fazer muito Mas o pouco que você Tipo, ai, você não consegue dar várias coisas Dá uma Você não consegue comprar nada Tira um pouquinho do que você tem Porque pra outra pessoa ver se é muito, entendeu? E aí, é isso Vou continuar procurando as coisas aqui Vou mostrando pra vocês Tô algumas sacolas aqui E eu acabei de entrar nessa loja de coisa de festa Pra comprar saco transparente, assim Porque eu quero chegar em casa E montar os kitzinhos de higiene que eu comprei Eu mostro pra vocês montando e tudo mais Gente, cheguei em casa Depois de alguns bons tempos Eu queria conversar um pouquinho com vocês Antes de mostrar as coisas Porque lá na 25 Eu só cheguei já comprando, né? Aí fiquei meio afobada Mas tá todo mundo sabendo A situação As coisas que estão acontecendo no Rio Grande do Sul A coisa tá muito séria Muito, muito, muito séria mesmo Não tem uma pessoa nesse mundo Que não saiba o que está acontecendo Porque está, assim Tragédia sem precedentes Então Isso tem me consumido muito Muito, muito ao longo dos dias Desde que isso tudo começou Porque Quem me acompanha há mais tempo Sabe Que eu já contei essa história já Pra vocês Uma história de vida, né? Que quando eu era mais nova Adolescente Eu, minha mãe e minhas irmãs A gente morava num lugar Num determinado bairro Que acontecia muita enchente, gente Pelo menos umas duas vezes por ano Se não duas Mas pelo menos uma vez no ano De abrir as comportas E aí transbordar Rio E quantas vezes a gente, tipo Já ficou sem abrigo Sem casa E a gente era amparado Por familiares Amigos É, a gente perdia tudo Não sei quantas vezes A gente já perdeu tudo, sabe? Por conta de enchente, assim Que não podia chover muito Que já transbordava Era aquele caos É... E a gente perdeu Tanto que até hoje Eu não tenho foto da minha infância As coisas se perderam A minha mãe salvou o pouco Que a gente tinha, assim De documento Num custo Eu lembro que minha mãe Chegou a passar até No Jornal Nacional, minha gente Com trouxa de coisa na cabeça Que ela, sem autorização Dos bombeiros Ela entrou lá Com água pelo pescoço Onde a gente morava Pra pegar o que dava E voltou com... Com o mínimo, assim Com o básico, sabe? Então, assim Eu já vi minha mãe Voltar pra dentro da casa Assim, depois da água baixar E ver que só tinha lama Tinha perdido tudo Gente, quando eu falo tudo É tudo É roupa, é móvel É tudo 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 que tem dentro da casa Então, eu já passei por isso na pele Só que essa situação Da... Do Rio Grande do Sul Tá, tipo assim Muito pior Porque As pessoas estão morrendo Já tem estatisticamente Muitas mortes Mais de 80 mortes Não sei quantas pessoas desaparecidas Mas não sei quantas pessoas feridas Mas não sei quantas pessoas prejudicadas Tipo assim, gente É uma escala, assim Absurda de tragédia, sabe? Então, isso tem me consumido Ontem à noite Eu tive uma crise de ansiedade Muito forte por causa disso Porque eu me senti impotente Eu senti Como se eu estivesse revivendo Os momentos de quando eu era mais jovem E graças a Deus Era uma época onde Acho que Sei lá Deus me adormecia Para a situação Porque eu me enfrentava Com muita naturalidade Acho que eu era mais novinha Também não entendia muito Mas hoje em dia Eu imagino Pelo que minha mãe passou, sabe? E ver, tipo Várias pessoas, gente Pessoas assim Com bebezinho de colo Bebê recém-nascido Crianças Idosos Animais Sabe? Cachorrinho Cavalo Gente É muita coisa Casa sendo levada Carro sendo destruído Patrimônio das pessoas Casa que as pessoas Demoraram a vida inteira Para conquistar Você vê perder tudo Móveis Gente, é tanta coisa Isso me consumiu tanto Eu fiquei com uma dor de cabeça Tão grande à noite Eu tive crise de ansiedade Palpitação no peito Eu não conseguia dormir Eu comecei a pensar Várias coisas ruins Mas eu parei para analisar Quando o dia clariona De que de nada adianta Você ter boas intenções Sem boas obras Então por isso que eu decidi Tipo, acordei hoje Na fim da 25 de março Comprei o que dava E acho que todo mundo Tem que fazer isso O que dá, gente Sabe? Para poder ajudar Eu já tenho feito Algumas doações em Pix Para algumas vaquinhas confiáveis Então, as sacolas estão aqui Eu fui na 25 de março E comprei umas coisas De equipamento também Para gravação, né? Então está meio misturado Mas eu vou mostrando para vocês Vou começar mostrando para vocês Primeiro Eu comprei dois Negocinhos desse aqui De assento Porque as duas cadeiras Que tem lá no meu estúdio Dói muito o bumbum Aí eu Para não trocar de cadeira Agora, né? Eu preferi comprar Dois negocinhos assim, ó Para colocar Um em cada cadeira Então esse aqui Eu paguei 14 reais Nesse negocinho Acho que chama É tofu que chama? Fulton? Sei lá Ai, gente Tofu é comida, né? Não sei Esqueci Aí aqui, ó Por exemplo Tem mais coisas São lojas diferentes Mas eu saí colocando Tudo dentro Da sacola Eu até gravei um take Para vocês Que eu fui numa loja De tecido E comprei várias malhas Ó, malhas coloridas Para poder fazer De fundo de vídeo Porque eu quero muito Organizar meu feed Eu estou com câmera nova Eu estou com iluminação nova E aí se ela vai faltando Tipo dar uma repaginada Mesmo no visual Do meu Instagram E eu quero muito Entrar nessa onda das cores Assim, fazer coisas mais Monocromáticas Coloridas, sabe? Para poder chamar Bastante atenção E aí eu comprei Várias malhas, né? Cada uma eu paguei Tipo R$9,90 ao metro Aí aqui nessa sacolinha Eu fui naquela loja De fantasia Que eu vou sempre Lá na R$95 E comprei luvas E vocês reparem Que as luvas São as mesmas cores Dos tecidos Porque eu realmente Quero uma coisa monocromática Quando eu tiver de luva azul Eu quero um fundo azul Eu quero uma make azul Eu quero acessórios azul Tipo, sabe? Algo bem assim mesmo Para ficar bem bonito É a minha pretensão E aí eu também comprei Deixa eu mostrar para vocês Uma lojinha de Coisa de maquiagem Brincos também coloridos Dois estava por R$10 Aí eu trouxe Verde, vermelho Laranja, azul Roxinho Amarelo Comprei essas faixas de cabelo Aqui também Tipo Para poder fazer skincare Para poder começar De repente um vídeo Mais Tudo na mesma palestra de cor Sabe? Então eu comprei Faixinha de cabelo Pompom Que eu sempre compro Porque eu sempre perco Liguinha de cabelo E um lápis de boca Tive uma outra loja Também que eu fui na 25 Que era a lojinha de rua Eu comprei essa régua De extensão E comprei também, gente Um LED desse aqui Porque o meu LED colorido Que eu colocava Atrás Para fundo de vídeo Ele queimou E aí Eu comprei Outro novo Tá vendo? E aproveitei Comprei uns T's desse aqui também Ele é RGB Daquele que troca de cor É ótimo, gente Estou tentando organizar tudo Para poder fazer as gravações Com bastante tranquilidade, sabe? Tá, e agora eu vou mostrar Para vocês as coisas Que eu comprei Para fazer o kitzinho De higiene para o bebê Eu comprei No armarinho de Fernando Então, tipo assim Eu comprei o que tinha lá Não tem muita opção Tipo Marcas e marcas E milhares de opções Mas o que tinha Eu comprei Olha, gente Então, ó Pacotes de fralda Eu comprei PRM Genuntinha Daí eu trouxe O que tinha Comprei pacotes De lenço umedecido Sabonetezinho, ó Para dar banhinho Comada Comprei aquele Plásticozinho ali Que é uma sacolinha Para eu poder colocar Dividido em kits Porque acho que facilita Para quem está Distribuindo, sabe? Então, os correios até pedem Para que você faça isso Para poder facilitar E é isso Eu vou fazer os kitzinhos aqui Botar tudo bonitinho Num sacão Tudo junto Para poder levar lá Também junto com as roupas, né? Ai, gente Sentei aqui no chão Eu até já fiz um kitzinho, ó Deixa eu mostrar para vocês Eu botei assim, ó A fraldinha O lenço A pomada E o sabonetezinho Daqui em cima Aí eu peguei o Uma fita que eu tinha Aqui em casa E amarrei Agora eu vou continuar Fazendo os rucos Eu estava com medo Que esse saco Que eu comprei Não desse Mas está dando Eu estou colocando assim E aí, gente De verdade Essas coisas assim Coisas da vida mesmo, né? Que acontecem Mexem muito, muito, muito comigo Mexem muito com o meu emocional Tipo assim Eu queria, por exemplo Essa semana estar postando Outros conteúdos Outro tipo de coisa Mas isso eu não consigo Eu tenho que postar publicidade Eu ainda estou vendo Como é que eu vou postar Tipo assim Pensando, sabe? Como que eu faço? Porque E parece tão Fútil nesse momento Mas ao menos o tempo É trabalho E trabalho tem data Para ser entregue, sabe? Ai Já entrou uma Pira na minha cabeça Que eu nem sei dizer Mas eu sei que vocês entendem É uma É uma letra só minha mesmo Assim Enfim Eu vou ficar fazendo aqui Os kitzinhos Depois eu vou separar As As roupas Daí eu mostro para vocês também Vou ver o que tem De sapato aqui Não sei se tem muita coisa Mas o que tiver Gente, juro Eu vou estar passando Para frente Se eu não tiver usado Nos últimos meses Vai estar indo embora Vai estar sendo passada Para frente Lá em sol O que puder Ó Mais uma Voltando aqui Pronto, gente Ó Bem organizado Foi ótimo Comprar O plástico Porque mandar Produto solto Acaba se perdendo Eu acho, né? Tipo, você separando Eu acho Manda categorizado Assim, juntinho Já dá para saber Que é para quem tem Bebezinho Já tem o sabonetinho Pomada Lencinho E a fraldinha Que é para poder fazer A higiene ali Básica, né? E vocês acreditam Que o meu coração Já está ficando Mais calmo Só de estar fazendo isso Porque eu acho Que o que estava Me deixando aflita Era eu não fazer nada Assim, é como eu falei, né? Eu já tinha doado Para algumas vaquinhas online E tal Mas eu estava me sentindo parada E vivendo a minha vida Como se nada tivesse acontecido Gente, eu não consigo Desassociar assim, sabe? De ficar vivendo a minha vida Igual Como se eu estivesse vendo isso Na internet E fosse, sei lá Uma série, um filme São pessoas É muito, muito triste Eu queria poder fazer mais Mas eu sei que quem pode Está fazendo Tipo Os influenciadores maiores, né? Que tem Maior poder aquisitivo Que tem maior influência Números e tudo mais Mas se cada um fizer um pouquinho Gente, eu juro para vocês Vai dar certo Estou lá na farmácia Rapidão, gente E comprei assim, ó Kits de escova de dente Sabonete Desodorantes Assim, molão Passa de dente Absorvente E aí peguei vários produtos Da BiuStrat Que eu tenho aqui em casa também Que a BiuStrat sempre me manda, né? Então eu tenho vários produtos Então eu também vou colocar Nesse kit, assim De animais Para mulher, né? Então estou colocando Uma coisa de cada Gente, literalmente Eu estou fazendo tudo O que eu posso O que dá O que está ao meu alcance Queria poder muito mais? Queria Mas só de estar fazendo isso aqui Eu já estou com o coração Tão 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 tranquilo Sabe? Juro para vocês, gente Eu não sei Explicar Mas é algo que estava me agoniando muito Parecia que eu tinha que colocar a mão na massa Sabe? Embora eu já tivesse Feito Ajudar via Pix E tal Mas não sei Eu estava precisando fazer isso Para me mexer Estava me vendo muito parada Mediante a situação, né? No caso Vou botar uma trucinha Depois eu dou um nozinho E amarro Olha, gente Os kitzinhos ficaram assim Então, ó Cada um com um produto de cabelo Um, não Dois, né? Que eu botei uma máscara E um shampoo E condicionadores E aí É Absorvente Escova de dentro Pasta Desodorante Sabonete E ficou assim Parando aqui agora, gente Umas roupas Que eu não Uso mais, né? A grande maioria Eu dei tudo Em bazar beneficente Então São roupas que já foram doadas De certa forma também Estão ajudando alguém, né? Mas Para agora Para agora Eu já não tenho mais tanta coisa Porque eu realmente fiz uma limpa Muito gigantesca no meu armário Principalmente antes de viajar Mas, ó Eu ainda consegui tirar algumas peças aqui Peças em bom estado É importante lembrar Vale salientar Que toda vez que você for doar algo Gente, você tem que observar Se está em bom estado Em boa condição Se é usável Porque, assim Não é porque você está doando Que você tem que dar algo Tipo assim Que não presta Não Tem que ser algo Que no momento Já não faz mais sentido para você Mas você sabe que vai beneficiar Outra pessoa, entendeu? E não coisas assim Inúteis Senão você não está fazendo nada Então Vamos ter esse bom senso aí também Estou vendo gente falando Que está chegando comida estragada Lá no Rio Grande do Sul Chegando peças de roupa Assim que não tem como usar Tudo manchado Então Vamos dar uma Né? Então por enquanto Ficamos assim As peças de roupas Que eu tenho São essas aqui Os kitzinhos que eu fiz Foram Esses aqui Para mulheres Esse aqui Para bebezinhos E é isso, gente Como eu já venho falando Ao longo do vídeo Só de me mexer hoje De dedicar o meu dia Hoje a fazer isso Eu já estou me sentindo Muito mais ajudando Não é que eu quero ficar em paz Gente Não é tipo Por conta minha É porque Por já ter passado Por situação assim E saber Que se não fossem Pessoas ajudando Também teria sido Muito mais complicado Eu sei o valor Que tem uma ajuda Sabe? E ainda assim, gente Eu acho que mesmo Que eu nunca tivesse passado Por algo assim Mas eu tenho uma empatia Muito gigantesca Que a minha mãe E Deus colocaram No meu coração Então eu sou muito empática Com as pessoas Eu sou muito solidária Eu quero ajudar De todo jeito Eu agradeço Isso tipo A tudo que eu tenho A minha fé A criação que minha mãe me deu As coisas que eu passei na vida Que me fizeram aprender Então se nesse momento Eu posso estar ajudando Nem que seja com esse pouquinho Eu vou estar ajudando E por isso eu digo pra vocês Que estou mais calma De estar ajudando Porque eu acho que É... A vida é uma roda gigante, gente Uma hora a gente é ajudado Uma hora tá em cima Outra hora tá embaixo E a gente retribui E a gente dá sem ver a quem E depois você é que recebe Uma mão amiga Enfim Juntei tudo em duas sacolas Eu coloquei todos os kits de higiene aqui As roupas que eu consegui arrecadar aqui E agora eu tô indo num posto de colo Até que tem próximo aqui de casa Pra poder levar Gente E é isso Olha, gente O lugar que eu tô trazendo É esse aqui Na Moca Chama Moca Solidária Eles tão fazendo coleta das coisas Então o vídeo foi esse Eu queria encerrar por aqui com vocês Vários lugares pra você doar, gente Os correios Tão arrecadando as coisas Pra levar gratuitamente Tem vários postos Eu tenho certeza Na sua cidade É só você buscar Que tem lugares que tão pegando Botando em carretas E levando também Sabe? Então assim Lugar pra ajudar não falta Só falta realmente a gente levantar A bunda do nosso sofá Da nossa cama Tirar um tempinho do nosso dia Eu sei que é corrido Eu sei que é difícil Mas vamos ser solidários Pra poder isso Acabar o mais rápido possível E a gente conseguir ajudar No que for possível Porque assim E de encontrar a natureza A gente já não tem mais o que fazer Porque são anos e anos de negligência Então Agora é só Poder ajudar o próximo De acordo com o que A vida proporcionar pra gente É isso, gente Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau